Educadores e educadoras, militantes da sociedade civil e membros do poder público, participe da construção do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos. A construção desse plano está sendo discutida com a sociedade civil organizada para aplicação em novas disciplinas curriculares que abrangem educação básica, educação superior, não formal, justiça e segurança, educação e mídia. Acesse www.dhnet.org.br barra educar ou ligue 321-5932.